Esse dia é tão importante, histórico na sua vida. É tão importante porque é um dia que eu estou levantando com vida. E o dia que eu não levantar com vida não será um dia importante. Isso é verdade, Silvio. Isso é verdade. Silvio, um pouco mais de um ano recluso dentro de casa. Dá pra conversar mais um pouco. E agora, finalmente, o grande dia pra poder retomar aos palcos. É o momento que você mais queria, né? Eu saí de São Paulo dia 21 de dezembro. Fui pra Orlando. Quando eu voltei em março, já estava a pandemia. Não saí mais de casa. Saí uma vez pra ir no Jaça e agora estou saindo de novo.